RKA1JV Neste vídeo, vamos ver um pouco sobre retas paralelas e outras retas que interceptam as retas paralelas. E chamamos essas retas de transversais. Primeiro, vamos pensar sobre o que paralela ou retas paralelas são. Podemos usar uma definição, e acho que vai servir para os objetivos desse vídeo. Duas retas que estão contidas no mesmo plano, e quando falo em plano, falo sobre... Você pode imaginar uma superfície plana em duas dimensões, como a tela desse monitor. Essa tela é um plano. Duas retas que estão contidas em um plano e que nunca se interceptam. Então, esta reta, vou tentar desenhar ela direitinho, imagine que essa reta segue nessa direção, e naquela direção, vou fazer em uma cor diferente, e essas retas são paralelas. Elas nunca vão se interceptar. Se presumir que eu desenhei bem reto, e que elas seguem exatamente na mesma direção, elas jamais vão se interceptar. E se pensar sobre quais tipos de retas que não são paralelas, bom, essa reta verde e esta reta rosa não são paralelas. Claramente, elas se interceptam em algum ponto. Então, essas duas retas aqui são paralelas, e às vezes isso é especificado. E, às vezes, se desenha uma flecha indo na mesma direção, para mostrar que essas duas retas são paralelas. Se forem múltiplas retas paralelas, pode ter duas flechas e mais duas flechas, enfim. Mas você tem que saber, ok? Essas retas jamais se interceptam. O que vamos analisar é o que acontece quando essas retas paralelas são interceptadas por uma terceira reta. Por uma terceira reta, vou desenhar aqui. Uma terceira reta, sim, uma terceira reta como essa. E dá para dizer que essa terceira reta que intercepta as retas paralelas se chama transversal. Uma reta transversal, porque ela atravessa as duas retas paralelas. E sempre que tem uma transversal cruzando retas paralelas, você tem uma relação interessante entre os ângulos formados. Isso aparece com frequência em muitos tipos de testes. É uma espécie de ponto central em problemas de geometria. Daí, é muito bom a gente deixar isso bem claro nas nossas cabeças. A primeira coisa para perceber é que, se essas retas são paralelas, e vamos presumir que essas retas são paralelas, então temos que os ângulos correspondentes terão que ser iguais. O que eu quero dizer por ângulos correspondentes, e dá para verificar que tem quatro ângulos que foram formados quando essa reta roxa, ou em vermelho, intercepta essa reta amarela. Você tem esse ângulo aqui, que eu marquei em verde. Tem... vou fazer o outro em laranja. Tem esse ângulo aqui em laranja. Tem esse ângulo no outro tom de verde. E você tem ainda esse ângulo aqui. Esse aqui, que eu fiz nessa em roxo azulado. Então, esses são os quatro ângulos. Quando falamos sobre ângulos correspondentes, estamos falando sobre, por exemplo, esse ângulo reto superior em verde aqui em cima, que corresponde a este ângulo reto superior, que eu posso desenhar na mesma cor verde, bem aqui. Esses dois ângulos são correspondentes. São ângulos correspondentes, e eles têm que ser iguais. São ângulos iguais. Se isso é... vou inventar um número. Se isso é 70 graus, então, esse ângulo também vai ter que ser 70 graus. E, se parar para pensar, ou se brincar com palitos, ou outra coisa, e ficar mudando a direção dessa reta transversal, vai ver que eles, de fato, continuarão sempre sendo iguais. Se eu pegasse... vou desenhar duas outras retas paralelas. Vou mostrar um exemplo, talvez, mais extremo. Se tenho duas outras retas paralelas, como essas, e, então, desenhar uma transversal, que forma um pequeno... é... até um ângulo menor aqui. Você vê que esse ângulo aqui parece o mesmo que aquele ângulo. Eles são ângulos correspondentes, e serão equivalentes. Desta perspectiva, é parecido com um ângulo reto, e cada intersecção é igual. Isso vale para outros ângulos correspondentes. Nesse exemplo, esse ângulo é o ângulo superior esquerdo, que será igual ao ângulo superior esquerdo daqui. Esse ângulo inferior esquerdo... Esse ângulo inferior esquerdo será igual a esse embaixo. Se esse aqui tem 70 graus, então, esse embaixo também vai ter 70 graus. E, por fim, é claro, esse ângulo e esse ângulo também serão iguais. Então, ângulos correspondentes... vou escrever isso aqui... Eles são ângulos correspondentes, são congruentes. Ângulos correspondentes são iguais. E aquele e aquele são correspondentes. Aquele e aquele, aquele e aquele, aquele e aquele. Agora, outro grupo de ângulos iguais para entender, são, às vezes, chamados de ângulos verticais e, às vezes, de ângulos opostos pelo vértice. Porém, se pegar esse ângulo aqui, o ângulo que é vertical a ele, ou que é oposto quando se pega do outro lado do ponto de intersecção, que é esse ângulo aqui, e ele vai ser a mesma coisa. Então, a gente pode dizer oposto. Eu gosto de oposto porque nem sempre é na direção vertical. Às vezes, é na direção horizontal, mas, às vezes, eles são chamados de ângulos verticais. Tá bom? Ângulos opostos ou verticais também são iguais. Também são iguais. Se aquilo é 70 graus, então, isso também é 70 graus. E se isso é 70 graus, então, isso aqui também é 70 graus. Olha só que interessante. Se aquilo é 70 graus e aquilo é 70 graus, e se isso é 70 graus e aquilo também é 70 graus, então, não importando o quanto isso é, vai ser a mesma coisa, porque isso é igual àquilo, aquilo é a mesma coisa que aquilo. Agora, a última coisa que você precisa se dar conta é sobre as relações entre esse ângulo laranja e o ângulo verde. Pode ver que, quando você soma os ângulos, segue a metade de um círculo, certo? Se você começa aqui, cobre o ângulo verde e cobre o ângulo laranja. Se cobrir a metade de um círculo, isso vai dar 180 graus. Então, a soma desses ângulos verde e laranja resulta em 180 graus, ou eles são suplementares. E vimos outros vídeos sobre suplementares, mas você tem que perceber que eles formam a mesma linha, ou um semicírculo. Então, se esse aqui é 70 graus, então, esse ângulo laranja é 110 graus, porque a soma deles é 180 graus. Agora, se esse carinha aqui é 110 graus, o que a gente sabe sobre esse outro carinha aqui? Bom, esse cara é oposto pelo vértice ao de 110 graus, então, ele também é igual a 110 graus. Também sabemos que, como esse ângulo corresponde a esse ângulo, esse ângulo também vai ser 110 graus. Ou poderíamos ter dito que, olha, por esse ser 70 e esse ângulo ser suplementar, esses ângulos somados têm que dar 180. Então, poderia ter chegado assim, ao mesmo resultado. E você poderia ter calculado que, como isso é 110, isso é ângulo correspondente, então, também será 110. Ou, ainda, poderia ter dito que isso é o oposto àquele, então, eles são iguais. Ou falaria que isso é suplementar àquele ângulo, então, 70 mais 110 tem que ser 180. Ou você poderia ter dito que 70 mais este ângulo dá 180. tem um monte de formas de calcular os valores de cada ângulo. No próximo vídeo, vou fazer um monte de exemplos só para mostrar que, se você conhece um desses ângulos, vai conseguir, de fato, calcular todos os ângulos. vamos, vamos, vamos! E aí people